Este ano, a festa de verão da TVI foi no Tamariz, no Estoril. Como é tradição nesta altura do ano, atores, apresentadores e jornalistas da TVI juntaram-se para uma grande festa. Pode ver agora um pouco do que foi uma noite em cheio. 3, 2, 1, música! Casa cheia e este ano, numa nova casa, a festa de verão da TVI emigrou do Algarve para o Estoril, mas com os ingredientes do costume. Muita música, animação e dança, manteve-se a tradição. Num sítio que eu acho que tem muita tradição no Estoril, está mais perto de casa das pessoas que costumam ver as nossas estrelas. É evidente que o Algarve é sempre interessante, mas aqui fica muito mais perto. Eu gosto muito do Estoril. Fica mais em conta, não é? Fica-me mais em conta, que a pessoa só tem que passar ali na portagem ali da... Da aqui, da A1. Eu disse A1. E há 5. Não, mas há 1 todo. Não há 5. Aqui, estou perto do sítio onde eu cresci, que é o Sky. Portanto, para mim é ótimo, porque tenho aqui os meus amigos próximos. O público pode estar bem perto das estrelas da estação, numa festa que juntou o entretenimento e a informação. Já viste esta imagem? Já viste? Esse abraço, aquele abraço. Não, é que não nos damos muito bem há muitos anos. Exato. Portanto, isto é uma espécie de reconstrução familiar do ponto de vista profissional. Eu te vi, acompanho nos bons e nos maus momentos. Isto é mais que um casamento. Os migalhos, filhos, casamentos, trabalhos, tudo. Esta ação que eu vejo, onde eu de vez em quando faço uns comentários, onde eu já trabalhei e de vez em quando também ainda lá vou. E uma grande família. Começaste comigo, não te esqueças. A primeira novela que eu fiz na vida, foi em 2006, fez com esta linda menina chamada Sofia Grilo, que éramos amantes. Olha, mas ficámos amigos para a vida. É bom estar aqui, acima de tudo conseguimos estar com os colegas com quem trabalhamos, mas também com outros com os quais já trabalhámos e que nas nossas vidas meias loucas não conseguimos estar todos os dias. Foi uma noite cheia para o Aná Mais.